Opa, tudo bem? Deixar registrado aqui um sonho que eu tive de ontem para hoje, que eu achei bem interessante. E antes que eu me esqueça, porque sonhos têm essa propriedade deles como se dissolvem, eles desaparecem da nossa memória. É como se fosse uma revelação ou algum processo mental e que depois ele perde a validade rapidamente. Não se cria memórias muito profundas, a não ser que a gente faça coisas como essa, que a gente repita e fale. Tem até vídeos que eu gravei de outros sonhos que eu fiz que eu não lembro nada. Enfim, tem essa propriedade dele desaparecer mesmo, então por isso que eu gostaria de deixar registrado. Eu sonhei que eu estava numa casa que eu não conheço, uma casa que era minha na época, no sonho, mas que eu não sei qual é. E tinha muitos formigueiros ao redor, tinha muita formiga, como se a casa inteira estivesse em cima de um grande formigueiro. Formigas, inclusive, diferentes, algumas maiores, outras menores, de diferentes espécies ou subespécies de formigas. E eu andava por elas, de vez em quando eu levava alguma ferroada, nada assim sério, mas assim, a gente andando ao redor da casa e vendo que ela estava toda em vias de ser condenada por essa questão. E eu tinha que colocar lá aqueles venenos de formiga e tal. Eu não tinha colocado ainda, mas eu estava ponderando sobre a questão, né? De ter que colocar, de tal, de tomar alguma atitude para evitar essa corrosão, né? Esse desaparecimento dessa propriedade aí. Então, é basicamente isso. Eu estava com outras pessoas, eu não lembro, agora eu já perdia quem eram. O sonho tem essa propriedade de colocar pessoas conhecidas, mas que na verdade você não conhece, né? Então, você tem só a sensação de que conhecia, como essa casa, né? Que era minha, mas não tem nada a ver com nenhuma propriedade minha, que eu val, que eu tenho. Então, é interessante, assim, essa questão. Você tem só a sensação, né? De pertencimento e tal, enfim. Mas, basicamente, era essa a sensação. E o que veio disso, uma frase completamente, dá a impressão de estar destacada desse negócio, mas eu acordei com essa frase, que é A essência da vida é a morte e a essência da morte é a vida. Que é basicamente como uma esponja, né? Vamos pensar numa esponja, a essência da esponja é a ausência do material, né? São os buracos. Quanto mais buracos ela tiver, mais eficiente é uma esponja. A esponja é feita de buracos, né? E eu tinha pensado numa outra, num outro exemplo ao contrário. Então, a essência da vida é a morte. É como se fosse a regulação da vida, é a constrição e organização da vida específica, né? Pela não-vida, ou seja, por processos que contêm a vida, que faz com que o que nós chamamos da nossa vida é possível, senão ela seria um caos, né? Quando um animal morre, por exemplo, aquilo tudo é infestado de bactérias e parasitas e tal. Então, é como se fosse uma explosão de vida, né? Que está relacionada à morte, né? Que é o consumo final daquela matéria, numa forma desorganizada e muito proliferante, até encerrar, até aquilo não existir mais. Então, aquele excesso de formigas ao redor da casa é como se fosse essa proliferação da morte, né? Da destruição de algo que está lá organizada, apesar da casa não ser em si viva, né? Mas é como se fosse uma estrutura, uma estrutura coesa, né? E, enfim, é isso. É com relação a essa... A essência da vida é a morte. E a essência da morte é a vida. Enfim, deixa registrado.